E aí meu amigo viajante, hoje nós estamos na cidade de Niterói, do ladinho do Rio de Janeiro e eu vou te mostrar um pouco de uma visita muito legal ao Museu de Arte Contemporânea, esse prédio do Oscar Neymeyer, bem icônico, que está aqui atrás. Eu sei que o Rio de Janeiro tem um monte de coisa bem legal para fazer, mas um passeio bem interessante também é esse, é Niterói. Você pode fazer ele pela ponte Rio Niterói ou de barco. Eu vou fazer de barco e vou te mostrar que é bem mais prático, rápido e também com vistas incríveis. E aí, vamos junto? Feito o nosso passeio, então começa aqui no coração do Rio de Janeiro, na Praça 15. É uma praça histórica, tem várias coisas muito legais para ver por aqui. Na verdade é uma praça do século XVI, é onde fica o Paço Imperial, também é bem pertinho do Museu do Amanhã. Tem várias coisas bem legais, bem aqui perto, vou dar uma mostrada rápida, mas é aqui também que fica o Terminal Hidroviário, que é de onde partem os barcos para vários pontos aqui da região da Baía de Guanabara, dentre eles, Niterói. Vamos dar uma olhada lá que eu vou te mostrar os preços e também os horários. Bora lá! Tchau! 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 Então dá pra ver que tem várias coisas para fazer bem legais aqui no entorno da Praça 15. Quero começar bem rapidamente só mostrando esse chafariz. É um chafariz do Mestre Valentim, ele é construído em 1789, foi restaurado há pouco tempo, é um dos primeiros aqui do Brasil. E ali atrás fica o Paço Imperial, dali Dom João VI governava, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, o Dom Pedro II gritou o Dia do Fico, enfim. E aí então deste lado de cá é que fica o Porto, o Terminal Hidroviário. Bem aqui do lado também é possível chegar com o VLT, o transporte rápido, é bem prático. Vamos dar uma olhada lá perto. Então, aqui você vai encontrar já separado os destinos das barcas e a bilheteria vem de passagens de meia e meia hora geralmente. Esse que eu vou pegar para Niterói é de meia e meia hora pelo menos. Na parte de dentro então da estação tem meio que um lugar para comidas e compras rápidas e quando tu espera a balsa. Não tem erro, depois que tu entrar no terminal, todas as partes de onde tu passou a catraca vão para o mesmo lugar, então aqui todas as entradas vão para a mesma balsa, que é a balsa de Niterói. Bora lá! E aí E aí E aí E aí Feito, chegamos em Itaú e Niterói, não tem muito mistério pelo que eu tô vendo, tem várias plaquinhas assim indicativas dos pontos turísticos, mas pelo que eu vi o Museu de Arte Contemporânea então é para cá, para a direita. Ah, muito prático, caminhando um pouquinho, tá ali o terminal hidroviário que a gente pegou o ônibus, a barca agora, você já chega aqui no ponto central, a dica é pegar o ônibus 47B, porque ele te dá umas vistas panorâmicas bem legais do Rio de Janeiro, então vale pegar esse ônibus. Olha o que eu tava falando, viu? Vistas bem, bem legais para a Baía de Guanabara. Aquele ali é o Pão de Açúcar, não sei se todos identificam. Daqui a pouco dá pra ver também o Corcovado com Cristo Redentor, é bem legal. As vistas são muito bonitas aqui desse lado da Baía, vale pegar esse ônibus para vir pela costa, é o B47. Chegamos então, ali fica a ilha da Boa Viagem, tem uma igreja lá em cima do século XVI, talvez depois eu desça ali para mostrar melhor. E do lado de cá, então, fica o Museu de Arte Contemporânea. Bem estranho, né? Parece um disco voador. Enfim, vamos subir a rampa, que é clássica dos projetos do Niemeyer também. Então, primeiro eu vou pegar o ingresso ali na bilheteria, depois eu volto para subir, que a entrada é lá por cima. Olha, bem impactante. Eu não sei, o meu celular não está filmando direito, fica tudo meio esbranquiçado, mas a vista panorâmica para o azul da Baía de Guanabara é linda. Na verdade, todo ao redor do prédio tem essa espécie de varanda envidraçada panorâmica que dá umas imagens lindas para toda a Baía. Eu estava lendo que são quase 2.500 metros quadrados aqui dentro, então tem várias exposições, enfim, e eles demoraram mais de 5 anos para a construção. Curiosidade, o prédio tem 16 metros de altura e o diâmetro total, porque ele é circular, é de mais ou menos 50 metros. É um prédio de 96, mas bem legal de visitar. Olha, então bem lá no fundo dá para ver o pão de açúcar. E aqui na frente, então, a Ilha da Boa Viagem, que eu comentei que quero visitar daqui a pouquinho. Esse, então, é o salão principal, vamos dizer assim, a parte de dentro dessa varanda panorâmica do museu. Eu não vou filmar muito as obras de arte em si, porque não pode, é proibido. Mas, enfim, para ter uma ideia do tamanho da sala, enfim, do tamanho do museu. Como eu disse, são 2.500 metros quadrados. Olha, o prédio por si só, bom, já é uma obra de arte, né? A vista aqui, então, é muito legal. Não deixa de vir, se você puder, para ver com os teus próprios olhos. Olha lá o pão de açúcar, como eu comentei. Aquele pico mais íngreme lá no fundo é o Corcovado, Cristo Redentor, né? E agora, então, eu quero ver se eu consigo entrar ali naquela ilha, que é a Ilha da Boa Viagem, vamos dar uma olhada, deve ser bem legal a vista de lá também. Olha aí, então, já funciona uma prainha, praia improvisada, tá aí, né? Rio 40 graus. Qualquer lugar já é um lugar ótimo para banho. Agora vamos atravessar aquela ponte, então. Acabei de perceber que, na verdade, está fechada. Eu estava lendo agora aqui que, no fim das contas, ela foi doada lá pela Marinha em 37, para um grupo de escoteiros, e esse grupo de escoteiros, então, tinha uma escola nacional de escoteiros do mar ali, que cuidavam e tal, mas que agora está um pouco abandonada. E também, olha, está vendo a porta fechada ali, né? Mas eu estava vendo que, no fim das contas, o governo da cidade de Niterói, então, tomou de novo agora para si, e está abrindo licitação para a reforma, então, logo, logo, deve estar aberta de novo, mas por enquanto está fechada. Mas, enfim, a vista daqui já é bem legal, sem contar na prainha, né? Que também tem o seu charme aqui embaixo. É um prédio diferentão, né? Agora que eu voltei para cá para pegar o ônibus, percebi que, de fato, além de descovador, parece, sei lá, tipo um cálice. Feito, então vamos fechando o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado da visita ao museu. Eu confesso que não sou muito da arte contemporânea, não entendo direito, mas vale muito a visita para conhecer o prédio do Oscar Neymeyer e também pelas vistas lindas que tem do rio daqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!